Bem, ultimamente há um jogo de terror recente que está fazendo muito sucesso, que se chama Pop Playtime. Daqui, atenção, aviso. Há um mês atrás, o canal acabou ganhando um strike de reivindicação de direitos autorais por causa de um vídeo antigo que eu usei uma música chamada Faded, eu acho que é assim, que é do Alan White. No primeiro vídeo do canal, eu homenagem a falecida Milk, que é a cadeira de uma youtuber que eu me inspirei bastante no início do canal, que é uma fanbaby. Porém, deixando o assunto do strike para outro dia, né? Porém, hoje eu vou desenhar o Hugwug. Para desenhar o Hugwug de Pop Playtime, não foi nada fácil. Eu testei várias canetas do próprio aplicativo e não ficavam bons. Quando eu desenhava, parecia mais só a cabeça do Bendy, sabe? Jogou o Bendy e a máquina de tinta. Porém, eu decidi que são um pouco mais fáceis. Primeiro eu fiz a gravada e depois eu fiz a cabeça que pareceu o rosto do Bendy. Só fui fazer o olho, sorriso, pintar de preto e temos o Bendy. Mas Bendy, hoje não vai ser você. Hoje é o dia do Hugwug. Porém, eu aproveitei do Bug também para poder fazer as sombras, sim. Deu um bug na hora que eu fui pintar. Também aproveitei do Bug para ajustar um pouco o rosto dele, né? Os fios. E também para poder fazer as sombras nele, sabe? Bem detalhista, que eu sou perfeccionista. Bem, eu acho que o desenho não foi tão complicado de criar porque não é o corpo humano, sabe? Eu tenho mais dificuldades em criar desenhos com o corpo humano, sabe? Tipo, fazer pessoas que eu tenho mais dificuldades, sabe? Bem, é uma coisa assim, sabe? Bem, primeiro eu fiz, depois de fazer o olho, eu fiz a boca com os dentões grandes dele. Eu tentei deixar o dente mais assustador colocando o ketchup, mas eu achei melhor não. E bem, depois eu tive que tirar a gravata porque eu tentei fazer o pescoço e o corpo. E a gravata estava muito grande e não ia permitir. Então eu fiz o corpo e eu quis fazer a pose, ele, com aquela pose lá, que ele faz lá no meio do jogo, sabe? O jogo fica com essa pose. Bem, eu tive que refazer a gravata, colocar as minhas sombras e é isso. Bem, e esse aqui é o primeiro desenho que eu faço, sabe? Bem, foi um pouco fácil porque não foi corpo humano. Porque eu tenho mais habilidades em que desenhos sem corpo humano, sabe? Tipo, como esse aí, sabe? E bem, espero que vocês estejam gostando. Se vocês quiserem, eu posso desenhar o segundo episódio, mais episódios aqui. Pode gravar uma série de speedpites aqui. E o app que eu estou usando pra desenhar. O Google é o Repp Spine Team Scenes. Bem, eu estou salvando o cartoon. E bem, gente, este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. E sejam sinceros, ok? E se vocês quiserem a parte 2 e não deu pra desenhar Pop, porque não deu. E no próximo vídeo do canal, eu talvez veja falar sobre a futura versátil do Minecraft 1.19. E eu não desenhei a Poppy Porque meio que na hora que eu fui desenhar Eu tinha completamente esquecido Então eu vou desenhar a Poppy e a Kiss Me Miss Na parte 2 e na parte 3 Ok? E até mais